Salve galera do Fandrive, eu nem ia fazer esse vídeo aqui, mas eu tive que fazer, vocês vão entender. Quem me acompanha aí no Instagram, se você não acompanha, siga aí, arroba marcifuge, sabe que eu comprei uma Kombi da Lego, e cara, é muito louco, é muito animal, eu tive que trazer. Então, se liga, essa aqui é a bichinha, olha aí, é uma Kombi T1 Camper, e ela é bem grande, cara, ó, do lado da minha mão aqui. É tipo, maior que um 18, o carro é muito legal. Ó, esse aqui é o manual que veio, tem um milhão de peças aqui, eu demorei de 10 a 8 horas junto com a minha esposa montando, então, sei lá, umas 20 horas pra fazer. E, nossa, meu filho adorou, ele tenta quebrar ela toda hora, mas ele fica brincando comigo do lado, então a gente fica brincando com cuidado. E tem tanto detalhe que eu tive que fazer um vídeo, porque é muito legal, velho. No final eu vou deixar os links da descrição pra você comprar, porque, ó, ela não é uma Lego, né, olha lá. Comprei ela no AliExpress, e tem muitos outros Legos lá, tem Legos de Porsche GT3, de Fusca, de Mini. Vou deixar aí o link na descrição, mas vamos dar uma olhada aqui nessa belezinha aqui. Então, a gente tem uma janelinha Safari, funcional. Cara, é tanto detalhe pra Lego, eu sempre brinquei muito de Lego quando era criança, e montar um legão desse aqui, depois de anos, pra mim, é muito legal. Olha só, o interior dela. Então, olha como é trabalhado. A gente tem ali a caixa de marcha, tem o volante, o volante até é reclinável. Acho que isso aí a Kombi não tinha, mas dá pra gente baixar pra ver. Tem chave de seta, tem o câmbio, tem os pedais ali embaixo. O banco, o banco também é reclinável, ó. Cara, é tanto detalhe que é incrível. Ó, uma sanetinha, espelho. Desse lado aqui já não tem muita coisa, vamos passar aqui pra trás. Olha só, aqui a gente tem a tampa traseira. Lá dentro, ela é tipo uma van de hippie camper. Cara, é muito louco, muito louco. Olha só. Isso aqui, aqui você abre também, ó. E como eu falei, velho, não é Lego, mas é igual o Lego. Pra quem já montou o Lego, sabe o peso das peças, sabe o jeito que a peça encaixa. É exatamente a mesma coisa, velho. É incrível e o preço é muito menor. Então, ó, aqui a gente tem as partes mais legais. Bom, lógico que a outra porta também abre, né. Olha o painelzinho ali da Kombi. Cara, sensacional. Aqui a gente tem a porta do salão, com umas cortininhas e tal. Aí lá, ó, tem um outro banco. Tem tipo uma pia aqui. Lá do outro lado a gente tem um banquinho e a mesa, que eu vou mostrar pra vocês. Vou tirar o teto aqui pra ficar mais fácil. Eu tenho um bagageirinho. E aqui é onde fica aquela cabaninha, né. Isso que faz essa Kombi chamar camper. Olha só que da hora. Ó, então vamos tirar o teto aqui. Pra gente conseguir ver, ó. Baixar. Tirar o teto. Tirar cuidado aqui pro fio da luzinha não sair. Deixar a tela aqui pra iluminar. Então, a gente tem um banquinho. A mesa. Tem um espelho. Deixa eu mostrar o espelho. Tem um espelho tipo de banheiro aqui, ó. Ele abre, velho. É sensacional, ó. A mesinha baixa. Sobe de novo. Ó, outra coisa que faz. Deixa eu colocar aqui. Tá vendo esse banquinho, ó. Ó, ele vira um sofá cama. Na verdade ele vira uma cama, né. Ele vira um sofá. Olha aí. Igualzinha as campers que faziam mesmo lá fora. Ó, tem uma abajura ali. Aqui tem uma florzinha. Um quadro. Cara, é bem riponga mesmo o negócio. Mas é tão animal que eu falei, meu, eu tenho que filmar pro canal. Porque é sensacional. De verdade. Ó, aqui você tem as portinhas. Beleza. Ó, os detalhezinhos. E, ó. Plaquinha. Tem tudo, cara. Tem tudo. Ó, o teto. Cara, muito legal. Então esse aqui é um videozinho rápido aí. Só pra dar esse recado aí. De repente, você tá querendo um brinquedo aí pra dar pra alguém. Ou pra você mesmo. Não, animal. O motor parece muito um motorzinho. Eu já mostrei, mas, ó. Ele parece muito um boxer mesmo. Tem tipo um carburadorzinho. Ó, tem correia. Cara, muito legal. Sensacional. Ah, esse kitzinho aqui de iluminação também comprei por lá. Eles vendem separado. Aí é só você colocar junto. E ele acende. Tem as luzinhas do salão. Lanterna e as luzes da frente. E dar esse visual aqui. Serve de luminária também. Cara, animal. Então essa é a dica fan drive aí. Dica meio diferente. Vou deixar os links aí na descrição. Tem mais um monte de legos parecidos lá, né? Meio falsetas. Mas a qualidade é muito legal, velho. Recomendo. O preço desse carro aqui. Ele saiu R$117,00 com frete. Não foi taxado. E o kit de iluminação foi mais R$27,00. Então, cara. Um brinquedão bacana aí pra você montar. Montar com filho. Montar com alguém que você goste. Ou montar sozinho. Carro da hora. Se é a dica do fan drive. Isso aí. Me siga aí. Se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Se você curtiu a Kombi. Mesmo se não curtiu. Combosa. Vai. Quem é que não curte Kombi? Valeu, galera. Falou. Tchau. Tchau.